Bom, vamos lá relembrar tudo, né? Fazer uma retrospectiva em ordem cronológica aí, pra nem eu e nem você se perder nessa situação. Primeiro eu falei sobre a utilização da escala de tons inteiros no acorde de dó com sétima e nona, que é a dominante, o quarto acorde da sequência, da progressão harmônica, né? Depois eu falei da utilização, da substituição do acorde de dó com sétima e nona pelo acorde de dó com sétima e décima terceira menor e da possibilidade de se utilizar a escala de tons inteiros em cima desse acorde também, né? Porque se encaixa dentro da escala de tons inteiros. Aí eu criei o link pra aquele acorde que vinha antes lá, que é a dominante secundária, né? O segundo acorde, a dominante secundária da relativa, lá com sétima e décima terceira, que é o mesmo acorde que eu tava substituindo ali. Então, daria também, tranquilamente, pra utilizar a escala de tons inteiros ali, se vocês acharem interessante a sonoridade, né? Se não acharem muita escala de tons inteiros pra tão pouco acorde, vai lá, né? Aí depois, então, eu falei sobre a substituição do acorde de lá com sétima e décima terceira menor pelo acorde de si bemol menor com a sexta, né? Então, nesse caso, se for substituir o acorde de lá com sétima e décima terceira menor pelo acorde de si bemol menor com a sexta, ele vai ser uma dominante substituta, né? Portanto, vai ter uma função de substituta. Vai ter uma função de dominante, eu quero dizer, desculpa. Tá, então, até agora eu acho que é isso a respeito da utilização da escala de tons inteiros, tanto no acorde de dó com sétima e nona, quanto no acorde de dó com sétima e décima terceira menor, quanto no acorde de lá com sétima e décima terceira menor. No acorde de dó com sétima ou dó com sétima e décima terceira menor, vocês utilizariam a escala de tons inteiros de dó e no acorde de lá com sétima e décima terceira menor, a escala de tons inteiros de lá, tá? Então, aí tá a aplicação da escala de tons inteiros que eu expliquei até então. Por enquanto, é isso. Eu já expliquei também que substituindo o acorde de dó com sétima e nona pelo acorde de dó com sétima e décima terceira menor, dá pra utilizar, além da escala de tons inteiros nesse acorde, dá pra utilizar a escala de fá menor harmônica, né? Que seria a dominante da escala homônima da música, né? Fá menor, portanto, a escala homônima da tonalidade da música, que é fá maior. Que outra escala daria pra utilizar, então, nesse acorde de si bemol menor com a sexta? Eu disse lá no vídeo anterior ainda que eu ia falar sobre que outra escala ainda que dá pra utilizar nesse acorde de si bemol menor com a sexta. Bom, por enquanto, sobrou só a de ré menor harmônica, né? Onde o acorde de si bemol menor com a sexta vai ter a função de dominante. Vai ser uma dominante substituta. A escala de ré menor melódica e qualquer escala de tons inteiros não cabe ali nesse acorde, né? Então, sobrou apenas a escala de ré menor harmônica sendo o acorde de si bemol menor com a sexta uma dominante substituta nesse caso, tá? Agora, se o acorde de si bemol menor com a sexta não for considerado como uma função harmônica de dominante substituta, vejam bem, aí ele não vai preparar a chegada do ré menor com a sétima e nona. Aí ele vai ser um acorde diferente ali no meio da música, mas não vai ser a dominante substituta substituta do ré menor com sétima e nona. Ou seja, ele não vai estar substituindo o acorde de lá com sétima e décima terceira menor. Vai ser outra coisa, tá? Por mais que eu comecei essa conversa aí falando em substituir os acordes, eu já estou indo adiante um pouco ali e mostrando outra função harmônica do acorde que foi substituído, ok? Qual escala, então? Vamos ser prático e chegar logo no ponto, parar de conversa. Qual escala, então, que dá para utilizar no acorde de si bemol menor com a sexta, certo? É a escala de fá maior harmônica. Quais são as notas que formam essa escala? Fá, sol, lá, si bemol, dó, ré bemol, que é a sexta menor da escala, né? E depois o mi e o fá, ok? Então, lembrando o que eu já falei em outros vídeos, a escala maior harmônica, ela tem a sexta menor. É a única diferença em relação à escala maior primitiva. A escala maior primitiva tem todos os intervalos maiores, né? A segunda, a terça, a sexta e a sétima. E a escala maior melódica, aliás, a escala maior harmônica, ela tem a sexta menor, tem aquele um tom e meio entre o sexto e o sétimo grau, assim como a escala menor harmônica também tem um tom e meio entre o sexto e o sétimo grau. Portanto, a escala de fá maior harmônica vai ter a nota ré bemol, que é a terça menor do acorde de si bemol menor com a sexta. E aí vai fechar. Se fosse o acorde de si bemol maior com a sexta, tranquilamente fecharia dentro da escala de fá maior, não precisaria mudar nada. Agora, como tem aquela terça menor ali, né? Aquele ré bemol vai incomodar a gente. Então, tem que utilizar uma escala de fá maior harmônica. Mas, lembrem-se, aí o acorde de si bemol menor com a sexta não vai ter a função de dominante substituto. Ele não vai estar preparando o acorde de ré menor, ok? Então, o acorde de si bemol menor com a sexta é um acorde de substituto, ou pode ser um acorde de substituto para o lá com a sétima e décima terceira menor, mantendo a função harmônica de dominante, né? Ou, exercendo outra função harmônica. Qual é que seria a função harmônica que ele viria a exercer, então, se ele não exercesse mais a função de dominante secundária do ré menor? Dominante secundária, então, da relativa, portanto. Seria a função de subdominante, porque o si bemol é a subdominante de fá, né? É o quarto grau de fá. E como ele é menor, seria um empréstimo modal. Então, voltando àquela linha de raciocínio que eu já havia explicado em outros vídeos, além da escala de fá maior harmônica, poderia tranquilamente ser utilizada a escala de fá menor. A escala de fá menor é primitiva, tranquilamente. Não precisa se preocupar com a escala menor harmônica ou melódica, nesse caso, né? Bota uma escala de fá menor e deu. Fecha com um acorde de si bemol menor com a sexta. Vai ficar um pouco estranho, tá? Vai ficar meio esquisito. Mas o que é esquisitíssimo pra quem já tá solando, né? Criando melodia com uma escala de tons inteiros. Bom, a essa altura, os vídeos aí sobre tons inteiros já se estenderam bastante, né? E esse aqui eu vou ir encerrando. E eu quero ainda explicar só mais três substituições, que eu acho que não vai demorar muito, porque vai ser explicação em cima do que eu já expliquei, enfim. E terão mais... Vai ter mais um acorde novo, na verdade, né? Que é o acorde de dominante com a décima primeira aumentada. Ou então o acorde de dominante com a quinta diminuta. Depende do contexto aí, né? De repente não faz muita diferença, o que importa. Aquela questão da inharmonia ali, às vezes... Só pra encher de ingressão, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí